Obrigada. Obrigada ao seu coração, alegria ao seu coração, que você venha esquecer de tudo que ficou lá fora. E louca ao Senhor com muita alegria. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém! Cumprimento as nossas crianças com a paz do Senhor. Amém? Amém! Eu quero nesse lado, eu quero ver o que é mais forte, vou ver o que é mais feitinho, amém, Senhor? A paz do Senhor! É porque eu não é isso aqui, amém? A paz do Senhor! A paz do Senhor! A paz do Senhor! Glória a Deus. Jesus está aqui neste lugar, viu? Jesus, eu amo muito vocês, e nós vamos louvar o Senhor, e esse ano é de nome de Jesus. Mas antes de louvar o Senhor, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Pão, 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 pão! Amigo, vai ser uma hora de falar com a paz do Senhor. Eu gostaria que as crianças de perna curta, que as crianças de perna curta também, fechassem os olhos de uma mente comigo. Eu posso confiar em que vocês vão fechar agora? Eu posso deixar os olhos, gente? Então, tal, Jesus está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, ok? Repitam-se comigo, papai do céu! Papai do céu! Nesta noite, quero chamar você! Pela minha vida! Por essa igreja! Por este trabalho! Por este trabalho! Papai do céu! Papai do céu! Que o Senhor! Que o Senhor! Venha a afastar! Venha a afastar! Tudo mal! Tudo mal! Toda maldade do homem! Toda maldade do homem! Tudo laço do inimigo! Todo laço do inimigo! Contra a minha vida! Toda a minha vida! Eu digo, saia agora! Saia agora! Em nome de Jesus! E todos digam! Amém! Amém! Então, fiquem de pé, em nome de Jesus! Eles vão soltar para nós, olharmos isso no momento, pois eu quero ver se a criança vai pular aqui com a Jesus nessa noite. Eu quero ver essa igreja inteira pra almoçar. Vem cá, Ellen, Anny e Ana Luísa! Eu quero ver se a criança! Eu quero ver se a criança! Fui com um grau! Ó, bom. Ó, que legalizinha. Tá aqui comigo, ó Oh, 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 oh Eu me dali, não vou voltar na morte Com Jesus, você pode me vencer Você é quem tá valente, me encorreguei Seu animal, mas eu venço, por quê? Não tem dedo de café, adão Eu me tiro a força, se é uma galhão Vida me vencer, até de cantinho Mesmo pequenininho, você pode ser Forte coração, como sanção Amigo de Deus, como varão Muito inteligente, como salmão Você pode ser o que quiser, puxa sua fé Forte coração, como sanção Amigo de Deus, como varão Muito inteligente, como salmão Você pode ser o que quiser, puxa sua fé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu me dali, não vou voltar pra você Com Jesus, você pode me vencer Você fica valente, me encorreguei os dentes Você tem um mal, você tem um mal Não tem dedo de café, adeus Deus te dá força, se é uma galhão Vida me vencer, até de cantinho Mesmo pequenininho, você pode ser Forte coração, como sanção Amigo de Deus, como varão Muito inteligente, como salmão Você pode ser o que quiser, puxa sua fé Forte coração, como sanção Amigo de Deus, como varão Muito inteligente, como salmão Você pode ser o que quiser, puxa sua fé Forte coração, como sanção Amigo de Deus, Como era What à lua No Brasil, Pocket euku Amigo de Deus, como 언do Amigo de Deus, como sarmão Bandução Você tem um mal, você tem o que quiser Forte coração, como sanção Amigo de Deus, como varão Muito inteligente, como salmão Você pode ser o que quiser, puxa sua fé Forte coração, como sanção Amigo de Deus, sou um ladrão O mundo inteiro é meio de cor no chabalão Você pode ser o que quiser, tudo é de um hotel Lute, 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 compra e luta Dance, dance, dance como virilha, nós somos prisioneiros É tudo o mesmo lugar, é uma força que aceitou Mas lute, lute, compra e luta Dance, dance, dance como virilha, nós somos prisioneiros É tudo o mesmo lugar, é uma força que aceitou Lute, 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 compra e luta Amigo de Deus, sou um ladrão O mundo inteiro é cheio de cor no chabalão Você pode ser o que quiser, tudo é de um hotel Lute, 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 compra e luta Amigo de Deus, sou um ladrão Amigo de Deus, com o Salomão Você pode ser o que quiser, tudo é de um hotel Você pode ser o que quiser, tudo é de um hotel Amigo de Deus, com o Salomão Amigo de Deus, com o Salomão Obrigado.